Muito boa tarde pra você que tá aí do outro lado, tá começando mais uma vida, não para, você é minha companhia pela próxima hora e eu sou a sua, combinado? Hoje a gente vai falar sobre o coentro, lembra dele? A gente falou dele ontem, gerou uma polêmica toda, porque tem gente que ama, tem gente que não gosta tanto assim, a gente vai falar dele hoje e vamos te mostrar também como é feito o cultivo desta delícia, porque no prato lá de casa não pode faltar, então a gente vai contar um pouquinho mais sobre ele e sobre vários tipos de pratos que você também pode fazer com o delicioso coentro. Além disso, a gente vem também tratando de diversos assuntos, só que a gente agora vai fazer uma viagem e essa viagem vai ser pra uma região que é a ilha de Itamaracá. Por lá, no Recife, cerca de 1.500 famílias moram num assentamento que se chama Fazendinha e a arquidiocese da região foi pra lá e deu uma mão pro pessoal que tanto precisa, olha só. Na chegada à ocupação, a conversa com os líderes da comunidade. Cerca de 1.500 famílias moram no assentamento Fazendinha, na ilha de Itamaracá, localizada no litoral norte do estado de Pernambuco. Na imensa área, em meio à natureza, as casas foram construídas com tijolos, mas com estrutura muito simples. A população pediu ajuda à arquidiocese de Olinda e Recife para conseguir regularizar a situação das casas e tranquilizar os moradores com a garantia da posse do terreno. O arcebispo Dom Paulo Jackson conheceu a realidade de homens, mulheres e crianças do local e prometeu ajudar. A nossa vinda aqui é uma vinda de solidariedade, de apoio, de oração, pedir a força e a proteção de Deus, para que também no diálogo institucional com as instituições implicadas, a Prefeitura Municipal de Itamaracá, Ministério Público, enfim, tantas instituições, nesse diálogo se chegue a uma conclusão satisfatória, porque são mais de 5 mil pessoas. Organizados e apoiados pelo Movimento Urbano dos Trabalhadores Sem Teto, os moradores do lugar ouviram com atenção as palavras de Dom Paulo e rezaram com o arcebispo. A visita foi acompanhada pelos integrantes da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese, Padre Fábio Potiguar e Diácono Jaime Bonfim. A presença da igreja traz esperanças para os que enfrentam diariamente o medo de perder suas casas. Aqui na ocupação da fazendinha, existem famílias que estão precisando dessa assistência. E não somente eu, mas todos nós aqui. Foi com muito entusiasmo, muita alegria, está certo? Que a gente tenha a presença do nosso arcebispo de Olinda e Recife. Ministério Público e Prefeitura de Itamaracá serão consultados para um acordo que possa favorecer os ocupantes do assentamento fazendinha. Muito bem, já que a gente está viajando, a gente continua no Ceará para falar sabe do quê? Vem aqui comigo, vem cá, vem cá. Primeiro museu, isso mesmo, o primeiro museu orgânico dessa região que encontra para a gente é o Vitor Souza. Vitor, querido, bem-vindo. Oi, Carla, tudo bem? Olha só, agora eu estou aqui na Barra do Ceará, que é um bairro muito importante para a capital cearense. Sabe por quê? Porque é aqui que fica o marco zero. Foi aqui que Fortaleza começou em 1604 com a chegada do português Pero Coelho de Souza. Que bacana, né? E é aqui que a gente encontra também alguns pontos turísticos, como, por exemplo, a Ponte da Barra. Olha só a grandiosidade. E ela fica sobre o rio Ceará. E já do outro lado, a gente também consegue ver o encontro do rio com o mar. Que maravilha, né? E aí, Carla, é o seguinte, a Barra do Ceará não cansa de fazer história. Sabe por quê? Olha ali, tá vendo aquele restaurante azul? Pois bem, ele é o primeiro museu orgânico de Fortaleza. E é pra lá que a gente vai agora saber mais dessa história. Vem comigo! O estabelecimento nasceu em 1964 e vem passando de geração para geração. E hoje, mais que um restaurante, o local agora se tornou uma referência. Pois o sistema Fé Comércio Ceará, por meio do SESC, em parceria com a Fundação Casa Grande, transformou o espaço no primeiro museu orgânico de Fortaleza. Um espaço gastronômico e cultural de Fortaleza. Um espaço que também serve uma deliciosa comida, né? E aqui você vê um pouquinho da história desse bairro pioneiro, né? O bairro primeiro de Fortaleza. Aqui você vê no Morro de Santiago, ruínas da construção do Forte de Santiago, tá certo? Você vê também aqui a primeira rede ferroviária que veio até o rio Ceará. Pra pegar o sal, na época que era a Barra do Ceará, foi um grande, muito forte no sal. O museu orgânico é isso. É vivências. Vivências aqui, nós temos passeios ecológicos no rio Ceará. O rio que dá nome ao nosso estado. Temos a participação na educação ambiental com essas famílias que vêm aqui contemplar o rio Ceará. Meu amor, quem quiser ver felicidade, coisas boas, passagem lindas, maravilhosas, não venham pra cá. Além do lugar separar de zíaco, só tem gente bem morada e feliz por aí, né? Delícia! Ceará é maravilhoso. Gente, quero falar das obras da semana. Essa linda estátua, gente, ela tem pelo menos aqui, ó, 70 centímetros de altura. Você já imaginou? Essas peças são todas da Andréa de Renzo. Ela que veio essa semana, contou um pouco da história dela com o artesanato. E por que que ela, antes que fazia aí todo o aparato, né? Pros bebês que estão nascendo, peças todas bordadas, resolveu mudar e ir pra arte sacra. E aqui nós temos peças. Essas peças que estão aqui, todas, ela fez pra presentear as pessoas que ela ama. E ela trouxe aqui pra gente como um exemplo de tudo que ela faz. Isso daqui, gente, é todo feito em tecido. Olha o trabalho que foi feito nessa Nossa Senhora Aparecida. Então o trabalho dela é bem minucioso, ela usa muito tecido, muita renda. E ela contou um pouco dessa história das artes sacras na vida dela. Então, se você é artesão, artesã de todo o Brasil, você também pode participar dessa exposição. Aqui, na Vida Não Para. Só que, será que é só arte sacra? Não, todos os tipos de arte. Você que é artesão, você que é artesã, você que é artista plástico de todo o Brasil, entra no nosso Instagram, arroba EvangelizarTV, que tá aqui embaixo. Lá você manda fotos, vídeos, o que você desejar das suas peças, a gente vai trazer pra cá. E esteja você onde estiver. E aproveitando esse assunto, já que a gente tá falando de fé, dos símbolos de fé, eu vou conversar com a Denise, porque tem novidade e tem promoção vindo por aí. Tudo bem, Denise? Tudo bem, Carla? Bem-vinda. Obrigada. Boa tarde pra você que está em casa nos acompanhando. Produtos que evangelizam hoje aqui pra vocês, o novo livro do padre Reginaldo Manzotti, Alma Ferida, Alma Curada. No finalzinho de cada capítulo deste livro, através do QR Code, você vai ter acesso a uma oração. Então, vale a pena conferir essa experiência de fé. E pra quem deseja andar na moda, olha que linda, Carla, a nossa coleção de Jesus da Santa Echagas. Então, são blusas e camisetas masculino e feminino. Essa que eu trouxe hoje é toda feita de aplicação com pedras, então tá maravilhosa. E também a nossa coleção da linha cristal, olha que maravilha. Tanto na dezena, quanto o terço colar. Que lindo! Lindo, né? Olha a lapidação, que coisa linda. Toda trabalhada, da linha cristal, novidade da Produtos que Evangelizam. Tem a nossa Bíblia, as imagens e muito mais. Então, tudo isso que está aqui hoje e muito mais. Produtosqueevangelizam.com.br, loja física aqui em Curitiba, ao lado do Santuário, Fortaleza no Centro e o nosso catálogo também que eu trouxe hoje aqui, Carla, pra vocês. Pra quem deseja revender, é só entrar em contrato conosco. Olha, o catálogo tem absolutamente tudo, gente, que vocês possam imaginar. Os livros, os terços, todos os produtos, as velas, as canetas, adesivos, bíblia, absolutamente tudo, 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 gente. Tudo, e a pessoa pode levar na casa, no trabalho. O diário espiritual também, que todo mundo conhece. O diário ele esgotou. Esgotou, não acredito. Mas a gente vai ter, daqui a pouquinho já vai ter o de 2024. Tá, então, espera aí que vai ter, viu, gente? Vai ter. Então, daqui a alguns dias, né? A gente já recebe. Me passa o livro do Padre, que eu quero mostrar isso que você falou do QR Code, que é muito legal. Olha só, gente. A cada capítulo, então, tem um QR Code. Esse QR Code, o que você vai fazer com ele, né? Deixa eu te mostrar aqui. Vou pegar um só pra você entender como funciona. Tá vendo aqui o QR Code? Você vai vir aqui, vai mirar a câmera do teu celular aqui e vai fazer a oração junto junto com o Padre, que é junto com ele. Vai ouvir a voz dele e vai fazer a oração juntinho com ele. Muito legal. É a tecnologia a favor da fé também. Exatamente. Denise, muito obrigada. Obrigada, Carla. Beijo no seu coração. Beijo, boa tarde. E você que daí do outro lado, você sabe que nós estamos com uma série imperdível das Mulheres Mudam Histórias. Mulheres que deixaram seus países diante da fome, diante da indignidade, diante das dificuldades, da guerra e de toda a questão social e também econômica. E essas mulheres encontraram uma segunda chance aqui no Brasil. Hoje, você vai conhecer a história, gente, dela, da Rumi. Vamos conferir? Olha lá. Recomeçar a vida em um outro país é como nascer de novo. Começar do zero. Precisa aprender um novo idioma, também conseguir uma casa para morar e um emprego. Na maioria das vezes, troca até de profissão, para garantir comida na mesa da família. Eu sou a Rumi Gerardine Rondon, tenho 33 anos e eu sou da Venezuela. Rumi chegou ao Brasil em 2018 com três filhos pequenos. A empresária tinha uma rede de lotéricas na Venezuela, mas a recessão econômica a fez deixar tudo para trás em busca de uma vida melhor. Em Roraima, foi acolhida pela Caritas, organização da Igreja Católica presente em 200 países. É uma entidade de promoção e atuação social que trabalha na defesa dos direitos humanos, da segurança alimentar e do desenvolvimento solidário e sustentável. E foi a Caritas que pagou as passagens de avião para ela e a família virem para Curitiba. Quando eu passei a informação para quem me estava acolhendo aqui, minha amiga Lucimar, ela falou assim, você quer ir, eu te vou ajudar. Você vai para Curitiba mesmo. Daí ligaram para cá, Caritas Regional, Paraná, e foi daqui que encaminharam as passagens para nós. E eu cheguei aqui e a Márcia chegou como que me conhecia, aquele recebimento, passa, deu café para meu filho e aquele acolhamento que você acha, sente que chegou em casa. Daí ela falou assim, Rumi, a gente tem um kitnet para você. Não sei se você se importa, é pequeno, mas é o que a gente pode ir. De refugiada, Rumi passou a ser voluntária na Caritas em Curitiba. A parceria deu tão certo que foi contratada pela organização. Agora ela acolhe outras mulheres que também precisam recomeçar. É o mínimo que eu posso fazer pelo próximo e pelas pessoas que vêm chegando aqui. Eu ainda me emociono porque a gente que vem de uma luta de trabalho para você conquistar as coisas e ver que outra pessoa faça isso sem nenhum interesse de ser retribuído, sabe? Isso marca muito. Eu gosto que a pessoa que chega, se senta bem acolhida, tranquila, que tudo vai dar certo. Que eu sei que a pessoa vem com medo, eu sei que a pessoa já o que traz por dentro. Dar amor, dar acolhimento. Não tem uma palavra assim que você consiga descrever esse amor. Eu sou Josmari Gomes, tenho 44 anos, sou da Venezuela. Primeiro, a psicóloga Josmari Gomes trocou a Venezuela pelo Equador. Mas depois de cinco anos, a crise econômica a trouxe ao Brasil. Ela fez o curso Empoderando Refugiadas, que é uma iniciativa da Organização das Nações Unidas no Brasil, pela Acnur, que é a Agência da ONU para Refugiados, a ONU Mulheres e o Pacto Global da ONU, em parceria com a Caritas e outras empresas. Para Josmari, o curso é um passo importante para grandes mudanças. Aprendimos e descobrimos que nós podemos mais e que há algo dentro de nós que nos faz poderosos, que é a determinação, sabe? E saber que se pode. Porque a gente sai do seu país, sabe, com uma mochila cheia, 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 cheia de muitos sonhos. Mas quem mais que nós pode alcançar esses sonhos lutando? O projeto Empoderando Refugiadas começou em 2016. A iniciativa surgiu para ajudar mulheres a conquistarem espaço no mercado de trabalho brasileiro. O projeto já formou mais de 530 mulheres e impactou a vida de milhares de pessoas refugiadas. Nosso foco não é só que a mulher saia empregada, mas que ela desenvolva ali a autoestima dela, que ela entenda que ela está passando por um processo de autonomia, de empoderamento financeiro. Descubra as inúmeras possibilidades e potencialidades dela, uma mulher que agora vai reconstruir a vida aqui no Brasil. Quando a gente se coloca no lugar dessas mulheres, a gente para para pensar uma coisa importante. Imagina você vivendo num país em guerra, vivendo num país com uma recessão econômica absurda, sem ter dinheiro para comprar um litro de leite, você tem dinheiro para comprar um pacote de macarrão, de arroz, de feijão, e vendo tua família com essa fome, dificuldade, não ter um dinheiro para pagar uma conta de luz, porque é impossível pagar uma conta de luz, porque a recessão é absurda. Então, diante de todas essas indignidades da vida, essas pessoas deixam o seu país com uma coragem incrível, com a família nos braços e com, literalmente, uma sacola nas costas. E muitas vezes só com a roupa do corpo. Se colocar no lugar delas é se colocar no lugar de uma mãe que precisa de um abraço, que precisa de um acolhimento. E é exatamente isso que a gente está mostrando nessa série. O poder dessas pessoas de enfrentarem todas essas dificuldades e de chegarem ao Brasil com absolutamente fé e a família. Só. Só isso na mala. E saindo disso, elas buscam, sim, o direito de igualdade. E nós, brasileiros, estamos de braços abertos para acolhê-los e acolhê-las, né? Sejam homens ou sejam mulheres. Amanhã, nós vamos exibir a última reportagem da série, série especialíssima Mulheres Mudam Histórias. E vai ser um programa muito especial, programa de Dia da Mulher. Então não perca. Eu vou para um intervalo super rápido e eu volto já já com muito mais. Não sai daí que eu vou trazer a polêmica do coentro finalmente. Você vai aprender a plantar esta delícia para usar nas suas receitas. Durante aquele momento pandêmico que a gente viveu, a gente começou a aprender diversas maneiras de trabalhar. Diversas maneiras de trabalhar, assim, com a internet, reuniões online e poder organizar a vida melhor. Inclusive os livros, né? Que eram expostos em bibliotecas, acabaram vindo parar em tablets, no seu celular. Aí o que aconteceu? Lá no Ceará, os Correios tinham uma biblioteca enorme. E como os funcionários tinham acesso a essa biblioteca física e no pós-pandemia começaram a acessar os livros diretamente de outras maneiras, eles ficaram com um estoque obsoleto. Uma biblioteca que não funcionaria fisicamente mais. O que eles resolveram fazer? Doar todos os livros dessa biblioteca. Quem conta pra gente, ó, essa matéria especial vem de lá. Vamos embora. Os livros expostos logo serão doados e são uma pequena parcela do acervo da biblioteca da empresa brasileira de correios e telégrafos do Ceará, em Fortaleza. A biblioteca não existe mais. E por este motivo, os Correios resolveram doar os livros para instituições públicas e privadas sem fins lucrativos. Os Correios, né? Tinha antigamente uma biblioteca que funcionava na nossa área de educação. E aí a partir do momento em que as coisas foram ficando mais, treinamentos online e AD, esses livros foram ficando guardados. A superintendente estadual dos Correios explica ainda que existem alguns critérios para a escolha da instituição que será contemplada com este acervo. Pra participar, a gente tem três critérios. Um dos primeiros é que a instituição tenha interesse na totalidade dos livros, que seja instituição pública, escola, biblioteca, ONG ou uma fundação. E, em último caso, se não for instituição pública, podem ser instituições privadas, desde que sem fins lucrativos. E aí, uma das regras é essa parte de querer a totalidade dos livros, mas caso a gente tenha mais de uma instituição que atenda aos critérios e seja interessada, as instituições, se tiver duas ou três interessadas nos livros, as instituições podem decidir entre elas se vão fazer divisão ou se vão sortear para que tenha apenas uma vencedora. Os livros que serão doados para a instituição que for selecionada nesse processo seletivo passaram ainda por uma triagem. Eles vão enriquecer ainda mais o acervo que essas entidades públicas já possuem. Os interessados podem manifestar o interesse até o dia 28 de março, ligando para o telefone DDD 85-3255-710 ou enviando o e-mail para julion.correios.com.br Muito bom, né, gente? Quer dizer, ali daquilo que estava parado, só pegando poeira e mofando, agora vai ajudar alguma instituição. E se você faz parte de alguma instituição e tem interesse, fica aí a dica, tá certo? Para você que está procurando uma possibilidade de conhecer uma nova cultura. Será que é possível isso? Ah, não, é muito caro. É muito caro viajar para fora do Brasil, é muito caro fazer uma viagem internacional. Mas você sabia que existe um projeto, que é o Projeto Ganhando o Mundo? E esse, através deste projeto, você poderia conhecer diversas culturas? Muito legal, né? Esse é um projeto que escolhe estudantes e também professores. Eu vou conversar aqui com a Mara Biela, que é professora de Educação Física e foi uma das escolhidas desse projeto. Tudo bem, Mara? Bem-vinda. Legal, muito obrigada. Boa tarde. Me conta, como é que foi para você ser escolhida? Porque é um projeto que tradicionalmente escolhe estudantes, jovens, adolescentes. E ano passado foi aberto também para os professores. Para os professores. Quando chegou o edital, para mim, isso em fevereiro ainda, aí a possibilidade de fazer o intercâmbio, que é tão sonhado, né? Desde adolescente e a gente não tem possibilidade, abriu esse caminho e eu falei, eu quero. E aí a família apoiou e a gente foi em busca da conquista. Então, tivemos que fazer um projeto, um plano de ação, gravar um vídeo, mandar essa inscrição e aguardar. Quando sai o nome, a emoção, parece que foi agora. Passou no vestibular. Passou no vestibular, exatamente. Que delícia. A gente preparou uma reportagem para contar um pouco sobre como funciona o projeto, na prática e para que você também conheça os jovens que fizeram essa viagem e conhecendo famílias incríveis. A gente vai assistir junto, né, Mara? Ok. Vamos embora, então. Eles têm quase a mesma idade. O Vitor, 16 anos, e a Mariana, 17, estudam no mesmo colégio da Rede Pública de Ensino de Curitiba e fizeram a viagem dos sonhos em 2023. Sabe para onde? Para a França, isso mesmo. Os dois passaram 45 dias no país, que é o sonho de consumo para muita gente. E com tudo pago. Os dois foram selecionados pelo programa de intercâmbio Ganhando o Mundo. Mas antes de viajar, tiveram aulas de francês por oito meses, na própria escola aqui no Brasil. Vitor é filho único. Disse que teve que aprender a dividir tudo, porque a família francesa que o acolheu tem três filhos. A família de lá se apegou tanto a mim, porque era a primeira vez que eles recebiam um intercambista. A irmãzinha de lá não queria me largar mais. Ela me abraçou e não queria me soltar mais. Eu falei, Sara, deixa eu, tenho que ir embora. Mariana, aqui no Brasil, é a filha mais nova da casa, mas na França ganhou dois irmãozinhos menores. Para ela, fazer o intercâmbio foi mais que realizar um sonho. Foi aprendizado para toda a vida. Mas é claro que ir para outro país deu aquele friozinho na barriga. Quando eu cheguei lá, eu não tinha mais ninguém. Eu estava sozinha na minha cidade, falando uma língua que não era minha, em casa, de pessoas que eu não conhecia. Então, eu acho que foi a parte mais difícil, foi a hora que deu o baque. Tipo, eu estou sozinha e agora é eu por conta. Eu tenho que resolver as minhas coisas e sou só eu aqui. E eu acho que nessa hora foi a hora que deu, tipo, foi a parte mais difícil. Se você gostou da história do Vítor e da Mariana e quer também estudar fora do país fazendo um intercâmbio, chegou o seu momento. Só que tem alguns critérios, hein? Você tem que ter estudado desde o sexto ano em escola pública no Paraná. Também precisa tirar nota acima de 7 e, olha só, 80%, mais ou menos 80% de presença em sala de aula. Que tal, hein? Fazer mochilão para outro país, assim como esses dois. Você consegue. As inscrições vão até o dia 19 de abril. Esta é a maior edição do programa de intercâmbio Ganhando o Mundo, que oferece 1.200 vagas para estudantes do Paraná, que vão ficar um semestre fora do Brasil. No destino de viagem dos selecionados estão Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido e, pela primeira vez, a Austrália. A saída está programada para janeiro de 2025. É um programa ímpar, que o menino ganha muito culturalmente, mas também de vida mesmo. Ele vai voltar com uma bagagem recheada de aprendizados e de vivência fora do nosso estado, fora do nosso país. Se você tiver oportunidade, vá. Porque se você ficar com medo de tentar, você vai ficar a vida inteira preso a esse medo. Eu aprendi a lidar com coisas de maneira diferente, então eu acho que a gente amadureceu muito nessa volta para cá. Muito bom. E olha, para você que está em outro canto do Brasil, está pensando na possibilidade de participar de um projeto como esse, o governo federal tem muitos projetos que englobam todo o país, todos os municípios, todos os estados. Então basta você se informar também. Agora, Mara, eu quero saber exatamente uma coisa. Eles ficaram um semestre escolar fora do Brasil, eles foram para a França. E você, ficou quanto tempo fora? Me conta para onde você foi, a tua vivência. Agora eu quero explorar a tua história. Eu fui para o Canadá, fiquei 21 dias em Toronto, com mais 75 professores. Outros 25 foram para a Finlândia. Como é que foi isso? Gente, nós fizemos uma proficiência em inglês para decidir quem ia para a Finlândia e quem iria para o Canadá, porque no Canadá o curso foi feito em português. Olha que legal. E na Finlândia, então totalmente em inglês. Eu mirei a Finlândia, acertei o Canadá, mas foi maravilhoso. Você chegou a pegar a época de frio lá? Nós pegamos menos quatro. Então não foi tão frio assim? Não, não nevou, nevou duas semanas depois que nós voltamos. Então você nem viu a neve que você queria ver. Não conseguimos, vimos uma chuvinha congelada. Entendi. Foi o máximo. E o que mais chamou a atenção da cultura do Canadá? Eles são muito educados, nós aprendemos um termo que é noblesse oblige. O que é isso? Que significa obrigação de ser nobre. Então você não invade o espaço do outro, você não encara, você não comenta. Eles têm uma lei que os protege de um bullying ou um preconceito. Então você está protegido contra qualquer tipo de preconceito, seja a cor da pele, religião, sexualidade. Então eles não se metem na vida do outro. É muito interessante isso, você atravessa a rua só quando o sinal está aberto. Nós temos aquela fuga de passar fora da faixa, lá não pode. Até uma curiosidade, a gente chegava no hotel e desciamos numa esquina e para não andar muito a gente atravessava fora da faixa. Numa noite chegando tinha um acidente de um ônibus com o carro e a polícia estava ali. Nós tivemos que voltar para a faixa de pedestre. E não teve jeito. Não. Olha, isso é muito legal, né? Muito legal. Porque tudo que a gente, de repente, a gente imagina um mundo ideal, né? Sim. Mas a gente é feito de diversas culturas. O Brasil tem muito isso, né? Feito, a gente acabou de mostrar aí, né? As pessoas que estão vindo de outros países para viver no Brasil por conta da dificuldade que tem nos seus países. Então a gente é feito disso, né? O brasileiro é feito disso, né? De múltiplas culturas. E quando você se depara com uma cultura onde é tudo diferente, né? Dá aquele baque, né? Dá um baque. Você pode andar na rua com o seu celular ligado, fazendo vídeos, com a segurança totalmente diferente. É uma experiência... E o que você pretende daqui para frente? Você pretende... Já que você nunca tinha feito viagem internacional, né? Não, foi a minha primeira. Tá, agora daqui para frente, o que vai acontecer? Nós vamos tentar pegar o que nós aprendemos lá, porque nós fomos para lá, porque o Canadá está entre os primeiros na qualidade de ensino do mundo. Então a gente vai pegar a experiência deles, o que dá certo lá. A gente já está estudando o que eles praticam lá. E agora, como que a gente faz para adaptar isso para cá? Porque a nossa realidade é diferente. Então a realidade dos alunos de lá e os daqui são diferentes. Eu trabalho na mesma escola há 18 anos, no Cajuru. Então a minha escola é o Santa Rosa e eu estou lá há 18 anos. Por que o meu aluno não tem o mesmo desempenho do aluno lá do Canadá? É a participação dos pais, o que que é? Trazer essa experiência e colocar isso em prática, né? Isso é muito legal, muito bom. Quero te agradecer demais pela tua presença, Mara. Bem-vinda e que você tenha outras oportunidades de trazer tudo isso, viu? Muito obrigada. Para você que está aí do outro lado, deixa eu te fazer uma perguntinha. Filho, neto, você faz aquela comida deliciosa, você fica lá cozinhando horas e a criança na hora de comer, ai, começa aquele caos. Chora, birra, manha, não quero, não quero isso, não quero aquilo. Coloca na boca, cospe. Você passa por isso todos os dias? Gente, é difícil, né? Você faz tudo com tanto amor e parece que a criança não se adapta àquele alimento. O que será que está acontecendo? Tem uma boa explicação para isso. Olha só. Sua criança costuma rejeitar os alimentos, ela pode ter uma dificuldade alimentar que precisa ser investigada. É muito comum que crianças tenham dificuldade para comer ao serem inseridas a novos alimentos. Queixas recorrentes sobre a alimentação, no entanto, precisam ser investigadas. Uma vez que ações que podem ser confundidas com birras e mau comportamento podem, na verdade, apontar um problema de saúde. Existem alguns motivos para a criança não comer. Então, a criança pode comer porque ela tem uma dificuldade na mastigação, na deglutição, que é o ato de engolir. Ela tem uma dificuldade na respiração. E aí nós consideramos que são problemas motores orais, que são nessas funções e estruturas que ficam aqui na nossa face. Ela também pode não comer porque ela não resiste de forma positiva as texturas dos alimentos. Então, nós temos aí os alimentos com diferentes características sensoriais, que é cor, aroma, textura. Então, a variação dos alimentos pode, sim, causar uma dificuldade em crianças que já tenham essas alterações sensoriais. O desafio de lidar com problemas alimentares na infância pode ser ainda maior quando se tratam de crianças autistas. Élica Cavalcante, que é mãe do pequeno André Otto, de 4 anos, sabe bem o que é isso. O filho, que é autista, possui seletividade alimentar e necessita de estratégias especiais para aprender a lidar com a comida de forma positiva. Eu mesma, com meu filho, percebi logo na introdução alimentar que ele tinha, às vezes, aversão a alguns alimentos pela textura deles, mas eu não deixava de oferecer, não deixava de mostrar a ele, ele ter contato com aquele alimento, tocando, amassando, levando até a boca. Independentemente das causas da dificuldade alimentar, as terapias utilizando o elemento lúdico costumam ser as mais eficazes. De forma geral, é uma terapia, e a terapia acontece após uma avaliação minuciosa. Então, nós realizamos a avaliação, identificamos qual é a causa dessa dificuldade e aí traçamos um planejamento terapêutico para atuar com essa criança. Mas sempre, com crianças, nós vamos usar o lúdico, porque eu sempre digo que o lúdico é a chave que acessa a criança. E também para que ela tenha motivação, para que ela comece a criar conexões com os alimentos de forma prazerosa e leve. E já que a gente está falando de bons alimentos, daqui a pouco é a vez dele, do polêmico coentro. E daí, você gosta? Gente, esse aqui não pode faltar lá em casa, hein? Daqui a pouco tem coentro aqui, ó. Polêmica. Gosta? Não gosta? Fica meses sem comer coentro? Hum, isso aqui é bom demais. Eu estava aqui mascando o coentrinho. Eu vou para um intervalo bem rapidinho e volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Olha ele aqui, o famoso coentro, o famoso e polêmico coentro. Quero saber de você, você gosta nas suas receitas? Lá em casa não pode faltar. Tem gente que gosta mais com peixe, tem gente que prefere com carne. Eu sei que no norte e no nordeste, esse tempero é diário. Mas será que é possível plantar na sua casa? Será que é possível ter, cultivar ele em casa? A gente descobriu com a Cristorela um lugar muito legal e que, ó, ensinou a gente a cultivar. Vambora! Conhece coentro? Conheço, sim. Gosto pouco. Gosta ou gosta pouco? Gosto pouco. Gosto. No peixe. Por quê? Só no peixe? Ah, porque eu acho, sim, o coentro um pouco forte. Mas no peixe, o paladar fica muito bom. O coentro é uma especiaria com aroma e gosto intensos. Os egípcios já usavam essa erva para fins medicinais. Na culinária, tem os que se apaixonam por ele ou os que não querem nem sentir o cheiro. O coentro divide opiniões. Mas no norte e nordeste do país, é um tempero que vai quase sempre para a mesa do brasileiro. Porque já faz parte da cultura. Mas aqui no sul, é um pouquinho diferente. Até porque o nosso tempo, ou seja, o nosso clima, tem diferenças. E é justamente isso que nós viemos mostrar hoje para você aqui na Fazenda Urbana. E exatamente nós vamos te dar detalhes de como fazer esse plantio desse tempero, que é amado por uns e por outros nem tanto. E quais as dicas para cultivar coentro? O ideal é plantar nas estações quentes, primavera e verão. Aqui já virei, então, destorroei. A gente precisa ter uma cova com 20 centímetros de distância uma da outra. Então, vamos fazer aqui uma cova. Então, a gente vai botar uma, duas, três. A semente é barata, também não precisa ficar economizando. Cobrir levemente, não precisa socar a terra, né? Uma cobertura bem leve. Tá. Agora que a gente já sabe um pouquinho sobre como cultivar essa erva aromática, parece que tem gente que ao comer coentro sente gosto de sabão. Que história estranha essa? Será que tem alguma explicação científica sobre isso? Um quarto das pessoas no mundo tem um gene que ele sintetiza para uma proteína que vai fazer que tu perceba um aldeído específico que está lá presente nas folhas do coentro. E esse aldeído tem o gosto de sabão. Então, são pessoas que percebem e pessoas que não percebem. Ele está ali, né? Todos os coentros têm o mesmo, vamos dizer, composto. Algumas pessoas percebem ele e outras não percebem. Mesmo com toda essa explicação, eu ainda tenho dúvida se alguém sente gosto de sabão ao comer coentro. Coincidência ou não, sabe quem não come coentro por causa disso? Você gosta de coentro? Não, eu não gosto, eu sinto esse gosto de sabão, gente que fala que gosto de fede, fede também, né? É parecido com esse gosto. E eu não gosto da folha, mas eu gosto muito da semente, do condimento no caso, né? Até agora o coentro está quase um vilão da história. Não para o seu Fernando, que trabalha aqui na Horta Urbana. Filho e neto de baianos, ele tem uma relação de amor com o tempero. Quero saber se você gosta de coentro. Adoro. Sério? Amo por causa do meu pai, ele era baiano, né? Nossa, tudo que ele comia tinha que ter coentro, senão... Já o seu Antônio, que é daqui de Curitiba, não tem nenhum parente na Bahia, mas já se rendeu ao tempero baiano. Conhece coentro? Conheço, é muito bom. Mas no sul aqui o pessoal não gosta muito. Ah, mas olha, tem bastante gente que gosta. A gente cozinha também, eu faço comida com coentro e vai embora, é muito bom. Eu também sou da turma que gosto do coentro, que é muito saboroso, deixa qualquer prato delicioso. Agora eu quero saber de você, Sibeli, estreando aqui na Vida Não. Para bem-vinda. Você gosta de coentro? Olha, Carlinha, eu adoro um coentro, viu? Aliás, tudo que é natural, eu gosto, porque além de você já ter os benefícios da comida, você tem também os benefícios do coentro, que tem diversos efeitos positivos, né? Agora eu sou boa de garfo, né? Por isso que eu faço emagrecedoras, é verdade, gente. Eu só não como reboco porque não dá. Né? Comer contigo. É comigo mesmo, Carlinha. E eu tenho certeza que quem precisa perder peso também está com esse problema, né? Com certeza. De quanto? Eu não sei você, mas eu já fiz diversas dietas, até da lua e tal, e a gente não tem aquele resultado, né? Parece que o resultado não vem. Você fica ali, tentando, tentando, passando e vendo a mesma coisa. Mas você trouxe algo que pode solucionar isso, né? Exatamente. Quanto mais o tempo passa, o pessoal que está na menopausa vai sentir essa dificuldade aí de perder peso, porque realmente o metabolismo, ele desacelera 1% ao ano. E quando a gente entra na menopausa, por conta dos hormônios, a gente parece que aumenta a barriga de uma forma muito grande e tem mais dificuldade para perder peso. É por isso que eu estou trazendo aqui a bariátrica sem corte, a lipo sem corte, é chamado Reductor, esse produto 100% natural, portanto, não tem contraindicações. No muito ou no pouco, o Reductor te ajuda. Você quer perder quantos quilos? 10, 20, 30, 1,5 kg? Ele vai te auxiliar. Nós temos dois kits e é por isso que eu vim aqui falar para você. Primeiro kit, número 1, somente Reductor. Para você que quer perder 1,5 kg por semana e as pesquisas apontam, Carlinha, olha que sensacional. 1,5 kg por semana é o peso ideal para você perder, para você consolidar esse resultado, ou seja, não ter o efeito rebote. Quer perder 1,5 kg por semana? Só Reductor. Agora, se você quiser perder até 10 kg em dois meses, aí tem o método forte de emagrecimento, que vai o Reductor, vai fita métrica, vai uma série de outros itens para você perder peso de forma acelerada. Também muito eficiente, só que nesse método, quando você liga no 0800, que está ali, 1, 2, 1, 21, 4, 4, você sabe que a gente vai pegar no seu pé. Você vai fazer o primeiro atendimento com a nutricionista, que é a Elisiane Andrade, a gente vai fazer um acompanhamento com você, nós vamos ficar em cima. E olha, a primeira coisa que eu sinto, Carla, quando eu uso esse produto, é saciedade. Por que que tem a saciedade? Porque ele forma uma bariátrica sem corte, ou seja, é um gel no seu estômago. Só para você ter uma ideia, Carlinha, sabe qual que é o tamanho do estômago da gente? É desse copinho aqui, ó. Não, você acha que crise? É, ele é formato de J e cabe 25 ml. Mas, Sibeli, meu estômago está enorme, é que você come comida e toma líquido junto, aí começou a dilatar. Só que o estômago é o órgão que mais dilata. Sabe quantas vezes ele dilata? 80 vezes. É por isso que cabe até 4 litros e meio de comida. Então você tem esse tamanho e fica grande. Quando eu faço ali a bariátrica sem corte, o que que acontece? Eu tomo o gel, eu tomo a cápsula com água, ele forma um gel no estômago, ocupa 40% dele, e aí você já vai para a mesa o quê? Saciada. Então se eu já estou saciada, eu vou comer, só que vou comer em menos quantidade. Quando é que eu sinto o primeiro resultado? Na barriga, que você fica lá, ai, minha barriga está grande. Vamos dar uma olhada nas qualidades de barriga? Olha, quem entende de barriga, já vê, a barriga já sabe se ela é hormonal, se ela é de grávida. Tá aqui, ó. Olha, até aqui estamos na tela. É, a barriguinha de álcool, a hormonal, a estressada. Você sabe que uma das características da mulher atual, a mulher que trabalha fora, é essa barriga estressada aí, que ela fica bem aqui embaixo, bem durinha. Então sabendo, a gente olha o tipo, a gente já sabe qual é a sua barriguinha. E aqui vai reduzir. Vamos fazer uma promoção hoje? Vamos fazer uma promoção? Para você que está agora, ligadinho no programa da Carla, liga para a gente no 0800-121-2144 ou manda uma mensagem para a gente, o 3730078, para você ficar com o copinho de 18 e voltar a vestir o 38. Hoje vai ser o seguinte, Carlinha, hoje a gente vai fazer 60% de desconto. Levou o kit completo, eu vou mandar o acelerador de metabolismo, que também controla a TPM e é ótimo para o controle hormonal, o equilíbrio hormonal, principalmente na menopausa. Tem combo chegando. Cibeli, bom demais. Um beijo grande para você. Beijo, obrigada. Ter você por aqui é bom demais. Eu conheço a Cibeli já há alguns anos e a gente trabalhou junto, então ela tem toda essa animação e não perdeu de jeito nenhum. Agora o meu recadinho é para você que está aí do outro lado, que eu quero saber, você gosta de viajar para dentro do Brasil ou para fora do Brasil? Você sabia que o Brasil está batendo recorde de estrangeiros por aqui? Pois então, quem está aqui comigo é a Graziele. Tudo bem, Graziele? Bem-vinda. Ela que, além de professora, é coordenadora de cursos de gestão e turismo. Me conta dessa novidade, porque o Brasil, muita gente, os próprios brasileiros acabam deixando de visitar o nosso próprio país para ir para fora. Tem mais curiosidade de conhecer países estrangeiros, né? E os estrangeiros estão chegando aqui e em peso, é isso? É isso mesmo, o turismo, o Brasil está comemorando um recorde histórico na cifra de receita internacional. O que isso significa? Que nunca, na história do nosso país, tanto turistas internacionais chegaram e deixaram essas divisas por aqui. Então é um resultado muito expressivo para a economia do nosso país. Então cerca de 6,9 bilhões de dólares, o que representa em reais para a gente ter um pouquinho essa dimensão, cerca de 34,5 bilhões de reais que foram injetados durante o ano de 2023 por receita internacional. E é interessante, Carla, a gente chamar atenção, porque esse dinheiro, ele entra diretamente, né? Então, e gerando, obviamente, muito emprego e também aquecendo a economia nacional. Quais são os principais estados que são procurados pelos estrangeiros? Então, a gente tem um volume, algumas ações, algumas políticas importantes que têm surtido efeito em termos de captação internacional. Os principais países ainda são São Paulo, Rio de Janeiro como principais portas de entrada, mas eu queria destacar o Paraná. O estado do Paraná é o quarto estado agora com abertura desse público internacional, né? Que recebeu estrangeiros no nosso país durante o ano de 2023. Claro, a gente tem uma demanda reprimida, né? Nesse movimento, então nós estamos aí ainda num processo de retomada pós-período pandêmico, mas esse resultado realmente merece muita comemoração. E o que você diria para quem trabalhava no setor de turismo durante a pandemia, veio toda aquela situação em que a gente se viu numa... Todo mundo, né? Se viu numa situação muito difícil e essa pessoa, ela deseja voltar para o turismo, voltar a trabalhar com o turismo. A gente está falando para todo o Brasil, né? Nós temos um público incrível no norte e nordeste do Brasil em que as pessoas estão retomando, né? E é uma região muito turística, né? Os turistas vão em peso para o norte e nordeste do Brasil. O que você diria para essas pessoas? Principalmente, um, buscar por esse aperfeiçoamento, por essa qualificação profissional, né? A oportunidade de você voltar a estudar, né? Buscar por essa qualificação. Existem muitos programas de qualificação, de atendimento ao turista estrangeiro, que são gratuitos. Então, o Ministério do Turismo também faz esse programa de incentivo a informação, a qualificação e saber que existe uma política internacional de reposicionamento do Brasil fora daqui e isso tem surtido efeitos, né? Então, durante o ano de 2023, a expectativa de crescimento segue em torno de 7% na economia e aquecimento na geração de novos empregos. Então, se você é da área do turismo ou tem esse interesse pelo turismo, busque se qualificar porque o turista estrangeiro está chegando no nosso país e com a quantidade da oferta turística, da diversidade da oferta turística que nós temos aqui como possibilidade de visitação, né? Nós temos seis biomas que são reconhecidos, a nossa beleza natural, a diversidade cultural, todos esses elementos, eles somam e com certeza traz uma experiência diferenciada aí para o público internacional. Isso é bom demais. Agora, você é uma viajante? Sou uma viajante não tão assídua como gostaria. Todo mundo ama viajar, né? Eu acho que não tem uma pessoa, assim, que eu possa dizer, ah, essa pessoa, ela não gosta de viajar, não é uma questão de gostar. Viajar tem um custo, existe um custo para se viajar, né? Mas se a gente pudesse fazer tudo isso sem custo, seria maravilhoso. Quantos países você já conheceu? Quantos estados brasileiros você já conheceu? Ah, já conheci, já tive a oportunidade, Carla, de conhecer alguns países, eu acho que em torno de uns 10 países, mais ou menos, né? E vários estados brasileiros, inclusive pelo meu trabalho, né? Por esse trabalho... Trabalhando com turismo, né? É, então isso já me possibilitou visitar. Mas eu quero convidar todos vocês, o público do teu programa também, a visitar. O turismo, ele não é só fora do seu estado ou para outros países. Pelo contrário, assim como você estava destacando, o interessante é a gente conhecer até a nossa própria cidade. Existe um movimento de amadurecimento, de preparo da sociedade para esse turismo. E o turismo, então, ele não é só esse deslocamento longo. E ele pode ser realizado até dentro da própria cidade, na região metropolitana, incentivando o comércio local, reconhecendo, adaptando o nosso olhar para deslumbrar e para reconhecer mesmo aquilo de potencial que a gente tem no nosso próprio lugar, onde a gente mora, né? Na região próxima. Muito legal, né? É, com certeza. Isso é bom demais. Eu digo que eu poderia ser uma desconhecida, né? Minha cidade poderia ser uma desconhecida na minha vida, mas como eu tenho parentes de fora que vêm para a cidade, eu acabo fazendo isso, né? De guia turístico da família mesmo, e é assim que a gente acaba conhecendo a nossa própria região. Graziele, muito obrigada pela tua presença aqui, e vou te convidar a voltar mais vezes para a gente continuar falando de turismo, viu? Ah, foi uma alegria falar sobre o turismo, sempre é uma alegria. Obrigada, Carla. Muito obrigada. E olha, doenças raras, quando ela bate na porta da gente, pais, avós, a família toda fica em verdadeiro desespero, mas tem tratamento para a grande maioria das doenças raras. Mas como esse tratamento é descoberto? Você sabe? São cientistas os responsáveis por essa salvação. Vamos ver? A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz do Paraná, está na vanguarda das pesquisas em doenças raras, conduzindo estudos significativos que prometem revolucionar o tratamento e o diagnóstico dessas condições. Doenças raras são entendidas como aquelas que afetam até 65 pessoas em um grupo de 100 mil indivíduos e representam um grande desafio no diagnóstico terapêutico devido ao grande número de sintomas e sinais. Estima-se que no mundo existam entre 6 e 8 mil tipos de doenças crônicas, progressivas, incapacitantes e com risco de morte. A maior parte das doenças raras acomete crianças abaixo de 5 anos de idade. E a pesquisa tem o potencial de mudar drasticamente a forma como essas doenças são tratadas. Depois de diagnosticada a doença, a gente estabelece aqui no laboratório modelos para estudar, investigar e procurar tratamentos. E a gente tem a proposta de ir no foco do que está causando. Tanto buscando medicamentos que ajam especificamente na alteração genética, como também buscando ferramentas de edição genética. Ferramentas que vão corrigir a alteração genética ao ponto de obter ou uma cura, ou um tratamento, ou uma terapia que vai trazer melhoria da qualidade de vida para esses pacientes. Para enfrentar esse desafio, a Fiocruz Paraná, em parceria com o Instituto de Tecnologia do Paraná, e o Instituto de Biologia Molecular do Paraná, o IBMP, criou o Centro de Saúde Pública de Precisão. Uma iniciativa que se prepara para transformar o futuro do diagnóstico em saúde no Brasil. Oferecendo respostas mais rápidas e eficazes para tratamento de doenças raras. Esse centro tem a proposta de fazer esse exame genético para o Sistema Único de Saúde. Até alguns anos atrás, o diagnóstico levava, às vezes, até 10 anos, para a pessoa saber qual é a causa, para daí sim começar a realizar um tratamento específico para ele. Sem o diagnóstico, os pais, os familiares sofrem muito, porque você fica naquela situação, né? Existe tratamento? Não existe? Eu posso fazer algo pelo meu filho? Não. Se você não tem essa resposta, você não sabe nem para onde ir. Até os médicos, né? Em vez de ficar testando vários medicamentos, você já sabe. Ah, é uma doença rara, já sabe isso, vamos tratar dessa maneira. Essa iniciativa coloca os pesquisadores na linha de frente da medicina de precisão. Oferecendo esperança para milhares de pacientes e famílias afetadas por doenças raras no Brasil. E esse mês é o mês de aniversário de Curitiba e também de Salvador, é? É, agora não é só dessas cidades, não. É de um rapaz que nós conhecemos. Quem conheceu foi a Cris. Ela me contou e eu já estou conhecendo ele também, já estou amiga dele. Ele é gari aqui na nossa cidade e a gente traz essa história para você. Curitiba vai completar 331 anos no dia 29 de março. E nós preparamos uma história muito especial para contar para você de alguém que faz aniversário no mesmo dia da capital paranaense. E que é tão ilustre quanto esta cidade. Muito bom! E ele estava ali, né? Estava ali fazendo o trabalho dele. A gente vai conhecer essa história daqui a alguns dias. E eu quero agradecer demais a tua presença por aqui. Foi muito importante essa tarde para a gente aprender junto, para a gente vivenciar experiências juntos. E, claro, hoje você descobriu que é possível, sim, o seu filho, o seu neto que estuda na rede pública também fazer uma viagem internacional, né? Nesse projeto que a gente mostrou, que é um projeto muito legal, que fala exatamente disso, do vivenciar outras experiências. E você, que nunca viajou para fora do país, a gente também te mostrou que é importante conhecer a nossa cultura, a sua região, o seu bairro, as cidades próximas da sua. Vamos começar por aí, começar conhecendo o nosso país também, que é tão importante. Uma tarde linda e abençoada. Eu fico por aqui. A gente se vê amanhã.